Anaco, na Venezuela? Sim, em Venezuela. E qual o sentimento, assim, sobre essa situação? O que vocês sentem, assim, de ver a fronteira fechada? Oye, eu tenho rábia. Rábia, tristeza, porque, mira, tenho dois dias esperando-me em Venezuela. Minha esposa me chamou ayer. Quando você pensa em vir, porque aqui não tem nada de comida. E estou preocupado, entende? E eu preciso estar com vocês, porque tem muita delincuencia por lá. Qual foi a orientação que os militares deram para vocês? Eles me dizem que a única forma que eu posso passar é tomando a trocha deste lado, mas deste lado. Mas eles não me asseguram que eu possa ir lá, porque a situação daquele lado está forte.